Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Brindley, fazendo mais um episode, dessa vez eu tô aqui com o Biel Biel, fala galera, beleza, quem tá falando é o Biel, e bom, seja um monte de beijão, e de outro grão, ok né, nada É, bom galerinha, como vocês viram aí no vídeo, o fone do Biel estava com mau contato, e aí, né, o fone dele consertou aí Oi, então Bora, a partida Bora pra mim, bora pra mim, bora pra mim E a minha senha, só que minha Bora, pô, 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 se só for nós dois, é PVP, viu, valendo já, valendo, valendo, PVP, valendo Mas já? Já, só tem nós dois Eu não gosto quando só vem nós dois, velho, porque quando é PVP logo assim de cara, tu faz tudo, tá lá, até invocar aquele negócio que eu não gosto de dizer o nome A peru A peru A peru A peru A peru Não, eu não preciso nem fazer nada, então é isso é fácil de matar A peru A peru Não precisa nem fazer nada, foi ou não A peru Agora, vamos fazer o link aqui, apresenta, porque não está nisso aí, não está nisso Eu não gamei, eu vou dizer assim, como é que você vai, não corre não, não basta subir todos não Sorte de principiante, sorte de principiante, beleza Eu gamei de lavada, pensei que tu ia cair naquela ilha Lavada? Bora, bora Vamos pôr, pôr Opa, só nós dois, vai E não entra mais alguém, só nós estamos achando VVT valendo Porque já está tarde Ninguém entra É, tá com crazy E poção de venenamento Venenamento E venenamento Venenamento Tanto faz para mim Tanto faz para você Yes Beleza Beleza Coloca a feixe aqui, né Beleza Já chegou na feixe Vamos, vamos Vamos pôr Não sei onde pode, vai achar ele bom E aí E aí E aí E aí Eu to no lugar onde você vê ele desesperado. Quando eu olho, ele tá atrás de mim. E aí? Falei. Vai cachorro! Não, peraí. O defunto do Creeper caiu em mim, velho. Ele tá muito lindo. Vou voltar pra minha ida. Prontinho e vir na minha ida. Não fica aqui nada. Foi muito zoeira, né? Foi zoeira, foi zoeira. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Quer vir, meu irmão? Oi! Só que ele só ficou bugando. Fica apertando um, um, um e o negócio querendo ir. Bom, garinha, na segunda linha o Biel brilhou, né? Só que o meu aqui bugou. Um a um, é hora de dar virada, pô. Só tem nós dois. Só tem um dois. Só tem um dois. Só tem um dois. Só tem um dois. Ah, não! Não! O lagu piroca gamer e o choque do meu. Tu tá do meu lado. Quem põe o corpo? E o Crash, o Crash entrou também. Vou fazer o limpo aqui, vou matar tudo. Menos... Só vai matar eu quando, talvez, matar tudo. O Bruno já tá admitindo quem vai morrer pra mim. Pois é, me farei a ver. Não importa o que vocês façam, ó, frase sabe. Não importa o que vocês façam, sempre vai ter uma criança japonesa que vai fazer melhor que você. Errou! Errou! É time ou é? Entente, entente. Hein? Time. Vem, Biel. Eu fico com o cara. Cuidado, cuidado, cuidado! Eu... Fica de olho do teu cara pra mim aí, Biel. Fica de olho do teu cara pra mim aí, Biel. Fica de olho do teu cara pra mim aí, Biel. Hum? Tô olhando do teu cara aí, Biel. Tô olhando do teu cara aí, Biel. Ei, eu vou pedir tempo só pra não me derrubar, beleza? Batei tudo. Achei sua tia fica pronta Estou me livrando de alguma espada Espada de Dima Espada de Dima Bruna, eu estou totalmente amigas Sabe o que eu vou fazer? Vou morrer só para deixar de matar o cara Não, não, não Eu estou indo para a gente Se prepara, Bia, para lutar com o cara Ah, chuta a vida Se prepara para lutar Eita, que cara ruim Parece um luto É, pelo que escreveram O jogo já iniciou Não Jura Cara Não sabia dessa não Atei Bruninha Vivertei Atei 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 Não 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 Atei 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 Não Eu não acho Não achei Eu sei que pode ser fácil Enchei Que sujo! Só que não, isso não tem nada a ver, porque água não suja com o chão. Vou sair quebrando tudo e até... Ah, cachorrinha! Ah, cachorrinha! Meu irmão! Olá, tudo bem? Hoje em meu jornal, hoje, nós iremos só ver que... Você está com medo de morrer em total. Está vendo? Não estou mostrando o que eu vou ter. Sem noção. Sem noção. Vamos mostrar. Olha, pequenino. Olha, o cara é novo. Está voando, seu rato! Eu vi você voando. Não. Foi mágica. É, mágica e rato também. Eu não sei nem baixar, rato! Seu hackfly! Está voando, seu rato. Seu rato! Agora sai mais não! Já vai morrer! É, vamos só mais um aqui para encerrar. Pulei! Pulei! Só nós dois! Estou do meu lado! Estou do meu lado! Estou não, do teu lado não! Está sim, então você consegue? Estou foi? Estou do meu lado. E o Veipê Kalempl. Que Jatana 2 deve fazer o que? Estou do meu lado! Estou do meu lado! Estou sozinho. Não valeu, não valeu, vamos a última pra desempatar, bora. A dois, a dois, dois, a dois. Eu quero escrever o GG galera, eu escrevi GG da galera do Brasil. Alegria que ele está do meu lado, Bruno Guilherme. 867. Ei, mas é time por enquanto. Time nada. Eu acho que é time. Só eu, só eu. Bora aqui, bora aqui. Quase que eu acertava o cara. Não é porque não é do outro. Ai, Panterami. Ai, Panterami. Jesus. Ei, caramba, Biel. O que foi? Não é time. É, não estou fazendo nada. Não, estou tirando aqui. O cara, aquele cara ali. Ele é cara de... Esse cara é sério, tá os dois, tá com flechinha, eu devia dois dois. Tomar uma sopa. Tomar uma sopa. Eu sou muito uma atleta, mano. Eu estou dizendo dois dois. Tomar uma sopa. 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 Uma sopa. adversidade. Caio, anda que será muito legal. Tem três. Tem três, tem três. ание de loucota, não, com refresque zero. Vale dá. Vai, pode ir. Vamos matar os três. Cuidado! Cuidado! Quero! Faz um escada! Faz um escada! Eu estou me a ver Calma! É verdade! Vamos pro lado! Seis! Não, não, não! Sai da partida! Sai da partida! Dá pra entrar no livro! Não! Pensa não! Meu filho! É time de três! Tá bom! É time de três! É! É assim! Eu gosto! Gosto muito! Ah! Pega os itens de novo! Não, não! Você não gosta assim? Tá bom! Se não você gosta assim! Vem a espada pra tu? Não! Vem, velho! Esses pirocras rápido! Ele ganhou da gente um bocado de velho! E eles quase sempre que mataram! Até agora! Vem! Ei! Ei, mãe! Minha! Não é ótimo! Vem! Vem! se você tem? Vem! Tô fazendo espada ali! Tu tem espada aí? Vem! Ei! Espera! Faz a espada de madeira aí Não, eu já estou fazendo Cuidado, eu não estou acertando Eu vingarei a sua morte Errou Eu vou vingar, eu vou te vingar Matei, ganhei Ai Biel, eu te vinguei Está vendo Biel, quando eu sou gentil Ei, vamos só mais uma partida para encerrar o vídeo para a galerinha aí Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Ah, aí entrou mais Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Cuidado Vou te vingar Eu vou te vingar Fazer um parque aquático aqui na flor Tá bom? Por que aquático? Oh yes Eu vou te vingar 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 Valeu Biel Valeu Biel Toca Toca Tua moral Tua moral Toca Tua moral Tua moral Vamos encerrar o vídeo Aqui ó Bom, galerinha Se for o final do vídeo Não se esqueça de compartilhar aí De dar um like Se inscrever no meu canal E fui! Bom, galerinha Bom, galerinha No final do vídeo É a mesma coisa que eu disse Dê um like Compartilha Um gostei Se inscreva no meu canal E fui!